Esta é a minha dádiva E a minha maldição Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha Edinaldo Pereira Raça absoluta, linda consciência Eu estava aqui pensando O que poderia te acontecer de errado Numa noite como Essa Olha só, alguém resolveu aparecer Olha, senão meu velho amigo Octopus, o Duende Verde Está parecendo uma reunião de família Isso se a minha família fosse composta De um bando de lunáticos Vê não, meu amigo Você está precisando escovar os dentes Tem alguma piada para mim, cabeça de teia? Flint Marco Aí, aranha Ele é muito areia para o seu caminhãozinho Zuar com vocês é tão fácil Vem comigo Bem que você podia jogar umas teias, né? Seria melhor se eu tivesse uma bazuca Desculpa, mas acho que isso vai servir Oh, não Essas bombas de abóbora serviram para alguma coisa Que isso? São seus filhinhos, Venom Ai, que nojo Ah, que isso? O que está acontecendo? Olha, realmente a prisão do dia de hoje não falava sobre isso É, eu acho que é agora que eu grito Uau! 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 Obrigado.